Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma dica de como fazer um bebedouros para aves utilizando uma garrafa pet e um pote de sorvete. Mas antes de irmos diretamente para o assunto, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, pois é muito importante para mim e para o crescimento do canal e gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos ao vídeo? Para fazermos o bebedouro, vamos precisar de uma garrafa pet de um litro e meio, um pote de sorvete de dois quilos, uma cola instantânea ou uma pistola de cola quente, como você preferir, uma broca ou um punção para fazer o furo na tampa da garrafa pet para passar a mangueira, uma régua para medir as aberturas no pote, um pincel ou caneta para as marcações, um pedaço de mangueira fina de mais ou menos 15 centímetros, eu usei uma de 3 oitavos, mas pode ser mais fina, e um estilete para fazer os cortes. Para fazer o furo na tampa da garrafa pet, eu utilizei a broca na medida da mangueira, mas você pode usar o punção e aquecer na chama do fogão. Após fazer o furo, experimente para ver se está ok e a mangueira encaixa no furo. Se ficar frouxa, no final, depois de conferir o nível, utilize a cola para tampar algum vazamento. No centro da tampa do pote, faça uma marcação usando a tampa da garrafa pet e corte por dentro da marcação, para o bico da garrafa encaixar certinho. Com cuidado, faça o corte com estilete. Teste no bico da garrafa pet para certificar-se que o encaixe está na medida. Introduza a mangueira, mas não colhe ainda. É apenas para mostrar onde irá usar a cola, se for preciso. No pote de sorvete, faça as marcações para as aberturas onde as aves irão beber a água. Fiz marcações de 10 por 6 centímetros, tamanho suficiente para aves maiores introduzirem a cabeça e beberem sem problemas. Faça marcações dos dois lados do pote. Com as marcações prontas, corte com estilete ou uma tesoura. O plástico é bem fino. Caso queira, pode utilizar um calço de madeira por dentro do pote para dar maior apoio durante o corte. Faça a abertura dos dois lados. Com as aberturas prontas dos dois lados, é hora de verificarmos se está tudo ok e ajustar a mangueira no nível. Eu deixei a mangueira cerca de meio centímetro abaixo da parte inferior da abertura. Isso fará com que o pote esteja sempre cheio e facilitará para as aves beberem. Estando tudo certo com o bebê duro, vamos ao teste prático para ver como funciona. Estando tudo certo com o bebê duro, vamos ao teste prático para ver como funciona. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar com seus amigos. Ah, e não se esqueçam de deixar o comentário no vídeo. Agradeço a todos por terem me acompanhado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até! E aí E aí E aí E aí E aí